Eu não mereço o teu amor Eu não mereço o teu perdão Morreu por mim, Jesus, se entregou na cruz Meus pecados carregou Com teus ombros lá na cruz Padeceu meu sua vida Simplesmente por amor Como posso agradecer-te Pelo teu imenso amor Pagou um alto preço Teu sangue e teu amor Te agradeço O teu amor O teu perdão Jesus, te ofereço Meu coração Vou ser a tua vontade Pagou um alto preço Pagou um alto preço Meus pecados carregou Com teus ombros lá na cruz Padeceu de sua vida Simplesmente por amor Não posso agradecer-te Pelo teu imenso amor Pagou um alto preço Teu sangue derramou Te abenço O teu imenso amor O teu imenso amor Jesus Te abenço Meu coração Pois é tua vontade Eu vou no teu imenso Te abenço Te abenço O teu amor Jesus 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 Jesus